Namastê! Oi, amigos! Hoje eu vou falar para vocês sobre defesa energética e limpeza do ambiente, no ambiente em que você mora, em que você trabalha. Há vários tipos de defesa energética, de exercícios para você limpar a sua aura, como a ovo, circuito fechado, movimentação básica de energias. Mas isso que eu vou falar é bem simples. Primeiro você sente ou deite tranquilamente, e aí você imagina que você está soltando labaredas pelo seu corpo. Aí você vai soltando lá labaredas de fogo, né? Solta labaredas aqui, labaredas ali, na cabeça, no ombro, no torque, braços, pernas. E você se imagina coberto de chamas. Você imagina coberto de chamas. Isso vai fazer com que você, a sua aura, mude de cor. A sua aura vai ficar amarela, dourada, já dá uma proteção para a sua aura. Se você estivesse sem energia, com a energia um pouco prejudicada, isso já faz com que a sua aura já se recupere as energias. E cria também um campo de força energética. A sua aura vai ficar bem mais saudável. Após você fazer esse exercício de visualizar você cheio de chamas, né? De labaredas de chamas, aí você começa a ir para o ambiente. Você começa fazendo lá no momento que você está, seja na sala ou no quarto. Aí você começa a espalhar o fogo, né? Espalha o fogo pela parede, pelo teto, pelo meio da sala. Após você fazer esse ambiente, aí você vai lá para o quarto, né? Onde dormem seus filhos, sua esposa. Então aí você faz as chamas para encher o quarto inteiro. Depois você faz lá no banheiro. Faz as chamas e depois para a copa. O último lugar que você tem que fazer é a porta de entrada. É porque se tiver alguma entidade lá que não for positiva, essas chamas já vão fazer com que essa entidade vá embora pela porta. Então você vai ter espalhado esse fogo pela casa inteira. Mas assim, não é um fogo agressivo. São chamas, né? Chamas amareladas, né? Douradas. São chamas. Ela purifica, né? O ambiente em que você mora e fortalece a sua aura, né? O seu campo energético. É um exercício de visualização. Espero ter ajudado de alguma forma. Faça o bem. Ajude ao próximo. Fique com Deus. Namastê. Fique com Deus.